Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Márcia Fu repassou o fofoca que ela ouviu lá na academia. A fofoca era o seguinte, ela pegou ali uma conversa com o Cesar Black, ouviu tudo, chegou na Jenny e na Simeone e começou a contar. Isso quer dizer o quê? Que a Simeone, junto com a Jenny, junto com a Márcia Fu e o grupo dos crias, irão votar hoje pela casa no Cesar Black. Já o voto do fazendeiro, que é o Yuri, possivelmente será na Alícia. Então teremos dois paiolheiros indicados ali pela casa. O puxa, Cesar Black, pelo que tudo indica, vai levar ali a Jenny, né? Pelo fato dele já ter entrado em um atrito, Jenny será a terceira roceira e como vai sobrar o resto a um, acredito que o Cheyenne vai se ferrar no final. Se liga nessa. Hoje lá na academia, Simeone? A possibilidade dela puxar a Jenny é total. Ainda mais depois das intrigas que a Jenny teve. Pelo que tudo indica, a Jenny vai ficar sem fazer a prova ali do fazendeiro, tá certo? Um paiolheiro, pelo que tudo indica, né? Porque como a Jenny vai começar, a galera vai ser levada ali para, no resto a um, né? Vai ser levada ali para a mão da Simeone. Simeone vai salvar ali a panelinha da Marcia Fu, vai salvar ali depois a panelinha dos crias. Depois dos crias, com certeza vão puxar a Nádia. Nádia vai salvar, acredito que ela não seria a cara de pau de salvar o Cheyenne. Então vai acabar sobrando ali para alguém do grupo do Lucas e tal. Possivelmente ela salve o André, se a Marcia Fuja tiver salva. O André vai salvar a Raquel, Raquel vai salvar o Lucas. O Lucas salva. O que vai ferrar, o que vai feder vai ser para o Cheyenne. O Cheyenne possivelmente vai vetar a Jenny da prova. Serão ali dois possíveis paioleiros, né? Eu estou lendo assim, não sei qual é o poder branco. Vai que o poder branco muda todo esse cenário aí. Mas enfim, a gente volta mais tarde com mais vídeo. Pelo que parece, teremos dois ou três paioleiros nessa roça de hoje. Tamo junto e é nóis!